Karmas estão disponíveis para serem resolvidos, para serem transmutados em Dharma. Karma, registro akáshico e gravação de memórias, e essas memórias é que formam os karmas, é que formam os registros. E esses registros, se eles não são neutralizados, a nossa vida trava. Alguns processos podem ser orgânicos, ou extrafísicos, ou físicos, ou psíquicos, e às vezes até espirituais. Quem faz os cursos, quem faz as ativações, os tratamentos com a gente e tal, tudo é bem mais profundo, eu explico com calma.